Vamos juntos, Cláudia? Vamos juntos, um quilo de farinha de trigo. Eu coloco aqui um quilo. Nossa, eu vou ter bastante, hein? Vai, vai. Não é? Bastante. Ô, Cláudia, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro eu deixo só um pouquinho de farinha, eu não coloco toda aquela farinha de um quilo, eu deixo aqui um pouquinho. Vou contar uma coisa muito boa pra você. Se vai contar, é aqui mesmo. Com a massa do beliscão, da goiabinha, você faz tortinhas doces, tortas grandes, tortas salgadas, porque é uma massa neutra. Tá brincando. É, e até pãozinho enroladinho, tá? Com essa massa que eu vou ensinar agora. Você faz torta salgada, torta doce, mini torta, tortinha aberta, fechada, tudo você faz com ela. Nossa, que legal. E pastelzinho de forno, tá? Nossa, massa campeã, então. É, muito. Então, ó, além de tudo, com a massa, você vai poder ampliar as suas vendas, porque vai poder caprichar e fazer tudo isso, né? 500 gramas de gordura vegetal. Tem que ser a gordura vegetal, tá, Cláudia? Nessa massa, não podemos trocar por margarina e nem manteiga, tá? E também, acaba sendo mais barato, ou não? Não, sai o mesmo preço. Não, a mesma coisa? É. Olha, coloca a gordura vegetal aqui. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, tá? Não pode estar gelada. Aqui, o Roberto tem o fermento biológico fresco. Que? 50 gramas. É aquele fermento que você pode comprar na padaria, a gente até confia, né, Roberto? Isso, de preferência, tá, Cláudia? É, porque às vezes aqueles quadradinhos, se você deixa... Espera um pouquinho pra usar, pronto, já era, perdeu. Ele mofa, ele estraga. Aí eu vou colocar aqui o fermento em outro bol, olha. Tá. 250... Ah, não, 4 colheres de sopa de açúcar, que você vai colocar primeiro, né? Isso, vou. 1, 2, 3, 4. Vai, 4 colheres. Vão 4 colheres, mas mesmo assim, a massa é neutra, por isso que eu te falei que você pode fazer... Tanto doce quanto salgado. Tanto doce quanto salgado. Aquele enroladinho de salsicha, tá? Pode fazer, de presunto e queijo também. É? Pode. Nossa, que legal. Aí eu vou colocar aqui também o leite, pra ajudar a gente a dissolver esse fermento. Tá. 250 ml de leite, temperatura ambiente. Ambiente, sempre, ou gelado. Morno não, tá? Tá. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu aproveitar que ela tá no estúdio hoje, nós mandamos beijo aqui, não sei se ela tava assistindo, né? Porque ela tava dodói, mas hoje ela já voltou, já tá bem, a Andréa Cetra, nossa coordenadora. Graças a Deus ela tá bem, né? Graças a Deus. Vamos te ver aqui, viu, André? Aí ele vai usar, depois, 400 gramas de goiabada, que você cortou em pequenos filetes, não é? Isso mesmo. Olha aí, ó. O Renê e o Junéba mostrando pra gente. E não pode ser muito grossa, tá, Cláudia? Porque se não abre, abre a goiabinha. Até aqui hoje nós abrimos uma assadeira de goiabinha, porque eu cortei ela meia grossa. E não pode, tá bom? E uma clara de ovo, você já vai entender. Essa receita já vai pro nosso Instagram, arroba, programa, vou te contar. Entra lá no Instagram, tem muita receita, viu? E muita coisa feita para o Instagram, só. A clara não é pra colocar aqui não, tá, Cláudia? Só pra gente colar. Pode despejar aqui pra mim? Ah, já pode? Pode, por favor. Ainda tem uns luminhos, tá tudo bem? Não tem problema não que eu acabo de desmanchar tudo. Tudo de uma vez? Lá vai o fermento com o açúcar e com o leite. Isso mesmo, você viu que massa prática, olha. Agora é mão na massa mesmo, pra incorporar todos esses ingredientes. E eu acho que a torta fica como aquela torta de palmito que fica meio massa molhada, não é não? Isso, isso mesmo. Ou de frango, né? É, faz essa massa pra uma torta salgada e depois conte pra nós, vocês vão ver que maravilha. Olha, Cláudia, agora eu vou colocar na bancada. Que já está higienizada. Isso. Aliás, hoje eu cheguei tão cedo no estúdio que eu peguei o pessoal higienizando tudo. É, tudo nosso aqui é bem higienizado, Cláudia. Logo de manhãzinha, né? Aí, ó. Aí aquele restinho de farinha que eu deixei daquele um quilo, eu coloco agora. Tá. Tá vendo, ó? Como a gente fica sabendo quando pede mais farinha e quando não pede? Eu me atrapalho às vezes um pouco nisso. É quando ela começa... Você de casa não? Vou te explicar. É quando ela começa a grudar nas mãos, tá? Grudou na mão, você põe um pouquinho de farinha. Não grudou, você para. Tá, porque senão pode deixar dura. É, não é o que a gente quer. Não. Principalmente se for pão. Massa pronta. Lisa. Lisa. É só trabalhar um pouquinho, você viu? Não tá bonito? Olha, Cláudia. Eu dei o recado e ele já acabou ali fazendo... Lisinha, lisinha. Tá. Aí agora, olha, se você der um descanso em geladeira, ótimo, se não, ótimo do mesmo jeito. Não tem problema? Não tem problema, você já pode começar a produzir. Tá. Enfarinha bem a bancada. Ok. E vamos abrir a nossa massa. Olha como ela fica uma massa 100% lisa, bonita. Lisa, lisa, lisa. É, ó. Aí você tem que abrir, não muito fina também, não muito grossa, porque ela cresce, ela tem fermento, né? Ainda vai crescer, então. Vai. Opa. Aí, ó. Agora eu venho com o cortador, Cláudia, e corto disquinhos. Ah, eu não tenho. Vai um copo, gente. Vai um copo. Cabeça pra baixo. E se quiser cortar quadradinho também, eu vou cortar um aqui na mão. Tá. Tá? Deixa eu só tirar essa daqui, ó. Aí sai tudo, aí você vem com aquela, com a clara, que você pediu uma clara, molha o dedo e passa aqui, ó. Ah, esse aqui gruda? É, é pra colar ela, pra não abrir, tá? Uhum. Uma tirinha de goiabada. Fina, viu, gente? Fina, porque senão... Aí você junta aqui, ó. Ó, vou fazer aqui na bancada. E é um beliscão mesmo? Um beliscão, ó. Bem fechadinho, ó. Isso é um beliscão. Ela vai crescer? Ela vai crescer um pouquinho. Tá. Tá? Agora eu vou fazer um outro modelo. Tá. Também você passa... Esse beliscão, depois que ele sai do forno, você passa o que nele? Açúcar refinado, ou se não, açúcar de confeiteiro. Tá. E ele dura quanto tempo? Um mês, Cláudia. Um mês? Um mês. Você pode pôr em saquinhos, caixinhas. Isso vende bem, viu? É. E olha, na padaria uma caixinha assim tá muito caro. Beliscão virado de cabeça pra baixo, que eu também gosto de fazer. O beliscão dá pra você. Eu vou fazer outro pra você, ó. Tá caríssimo na padaria. Tá muito caro. Por isso que eu resolvi te ensinar. É beliscão de goiabinha, chamado. Chamado só beliscão, chamado só goiabinha. Isso. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Olha, Cláudia, você só faz assim, ó. Um pra lá, outro pra cá. Ah, como se fosse um rocambolezinho. Fechou. Ah, eu gosto mais assim, o beliscão. Beliscão, né? Ali eu fiz dos dois jeitos. Ali nós temos beliscão e enroladinho, tá? Vou mostrar. Vou te mostrar um agora. Eu tenho que esperar crescer? Não. Não. Direto pro forno. Na assadeira levemente untada, você coloca um do ladinho. Enfarinhada? É. Se você quiser, pode enfarinhar. Se não, aqui eu passei desmoldante. Um do ladinho do outro, olha. Que bonitinho. E o forno pré-aquecido. Ah, gente, 80 graus, bem quentinho, até ele dourar. Ele assa muito rápido, no máximo 20 minutos, tá? Ah, é fácil fazer, né, gente? É muito caro pra cortar. Ó, se você não tiver cortador, você tira uma fita aqui. Uhum. Deixa eu cortar aqui, ó. Aí você corta uns quadradinhos, Cláudia. No caso, com mais jeito, dá. E com essa massa, você faz enroladinho de salsicha, faz aquele bauruzinho. Isso. Não é? Dá pra fazer torta, doces e tortas salgadas. Aí você põe aqui, ó, você faz assim. Um pra lá e um pra cá. Você já tem... Opa. Você já tem um beliscãozinho, ó. É mesmo. Ficou bonitinho esse daí também. É. É um outro modelo. É a goiabinha. Faz de conta que isso aqui é salsicha. Você põe aqui, faz assim. Enroladinho de salsicha. Massa campeã, hein, Roberto? Muito, né? Amei. Que bom. Vamos mostrar os prontos lá? Vamos lá. Vamos lá? Olha, gente, aqui ele fez um pouco, né? E tem dos dois modelos pra que vocês vejam, ó. Você quer experimentar um? Vou dar pro... Você gosta? Ele aceita. Então leva pra ele. Vou levar pro Thiago Cabral, que é o nosso próximo convidado. Pega um guardanapo pra mim. O que você tem, hein, Rô? É... Isso daqui vende muito. E rende, né, Roberto? Rende muito. Quantos você consegue fazer com esse tanto? Você terá dois quilos de goiabinha com essa receita. Caramba!